Bem, eu acho que tenho visto a internet desde que ela apareceu. Por acaso tem graça que eu quando fui para, como sou para a UCLA, logo no primeiro ano, dei um curso que foi todo filmado e distribuído ao manho. E na altura aquilo era um desafio tremendo, porque não havia largura de banda, não havia capacidade, tipo distribuir na internet vídeos de uma hora e meia, era terrível. E foi uma experiência engraçada, acabou por ter até muita gente que assistiu ao curso remotamente, mas era horrível, aquilo era entregável. E uma das coisas que percebi foi que há muito potencial no ensino pela internet, mas não chega a transpor o ensino tradicional para a internet, isto é. E eu acho que isso é muitas das dores que observámos agora na pandemia das aulas por Zoom, que é que não funcionam. Tipicamente um conteúdo de uma aula de uma hora e meia ao vivo, para ser bom remotamente, tem que ser condensado em 15, 20 minutos, tem que ter um script, tem que ser ensaiado, tem que... Eu na altura até escrevi um relatório pós-chanceler da Universidade da Califórnia sobre a experiência, dizer-lhe que a Universidade devia fazer uma parceria com a Disney para produzir cursos como deve ser, com atores, atores não só o professor, mas a própria audiência, a ver, assim, pessoas na audiência com quem nos identificássemos para maximizar a capacidade de ensino. E, na verdade, isso não avançou e passámos muitos anos a ver, uns anos depois apareceu a mania dos MOOCs, que também não funcionaram bem. Acho que foi, assim, um daquelas falsas partidas que causaram muita frustração, porque, embora até às vezes com conteúdos mais bem produzidos, era um modelo que reconhecia pouco que aprender é um ato social, é aprender... Muito pouca gente é capaz de aprender sozinha. Aprender exige ter colegas, ter pares, aprender, precisamos ter... É um bocadinho como uma telenovela, não é? Tem que haver vários personagens, há o Marrão e o não sei o quê e o Jock e cada um destes tem um papel e nós precisamos ter colegas para nos motivarmos para aprender. Acho que hoje em dia começa a haver, a aparecer plataformas de ensino online, já com muita... já muito bem feitas e que, sobretudo, resolvem bem os problemas de interação, que vão ser concorrentes muito fortes das universidades locais, porque eu acho que muito em breve vai-se pôr a escolha para qualquer potencial universitário em Portugal entre fazer um curso numa universidade local ou fazer-o online numa grande universidade internacional. E esta concorrência, que eu acho que é ótima, vai obrigar as universidades tradicionais a repensar o modelo de interação com os alunos, porque, na verdade, muito do modelo de educação tradicional também não faz o engagement das pessoas. Quer dizer, esta história de eu passar de hora e meia a hora e meia, entrar num anfiteatro e assistir a uma palestra, é pouco entusiasmante para a maioria das pessoas. E pronto, e eu acho fascinante essa parte e este projeto da 42 Lisboa que estamos a lançar agora, vai justamente nessa linha, é aprendizagem presencial, usando muita tecnologia para resolver um problema complicado, que é nós há décadas que sabemos que aquilo que funciona bem é a aprendizagem com base em projetos, a aprendizagem entre pares, mas simplesmente não tínhamos uma tecnologia que o permitisse fazer. Agora temos e eu acho que está na altura de dar esse salto e, portanto, eu diria que a educação vai ter uma revolução nos próximos anos, até por uma razão muito simples, que é, com esta história da pandemia, nós tivemos, pelo mundo todo, uma quantidade, milhares de empreendedores, de executivos de empresas tecnológicas, que ficaram fechados em casa, a ver os filhos, frustrados a ter aulas online, ah, e esta malda toda olhou para aquilo e disse, eu sou capaz de fazer melhor que isto. E, portanto, eu diria que vais ter uma explosão de inovação neste setor, não porque tenha havido nenhuma evolução tecnológica determinante, mas porque se percebeu que há uma oportunidade, e vai haver muita gente a querer entrar aí. E aí E aí